Porque a Polícia Federal, junto de outras forças de segurança, prendeu a sexta pessoa suspeita de ajudar na fuga dos dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró. O último detido, apontado como parceiro de Rogério e Deibson, foi preso no Ceará. De acordo com o portal Poder 360, o homem é conhecido como Bolacha e também seria um dos integrantes do Comando Vermelho. Os investigadores afirmam que a prisão é para dificultar a rede de apoio construída pela facção criminosa para auxiliar na fuga. Você, a Cássio Miranda, tem acompanhado de perto essa situação que envolve a crise no sistema penitenciário e esse episódio de Mossoró que acabou colocando em xeque os presídios federais. Em relação a essa notícia, sobre a possibilidade de pessoas do lado de dentro que teriam ajudado na fuga e também uma estrutura fora da prisão para colaborar com a vazão dos dois detentos. Já é muito nítido, Daniel, e ninguém discute, até porque as próprias investigações têm conduzido a este caminho, que eles tiveram auxílio na fuga. Não foi uma eventualidade. Eles tiveram auxílio a partir do momento que deixaram o presídio. Eles tiveram muito provavelmente auxílio para deixar o presídio. E isso, obviamente, conforme dissemos e vale repetir, mostra a fragilidade do nosso sistema penitenciário até do nosso sistema penitenciário federal, que até este momento, até o momento anterior a esta fuga, era tido como referência. Mas, um ponto me causa certa perplexidade, Daniel. A fuga de duas pessoas que, apesar de perigosas, apesar de homicidas, assassinos, cruéis, são pessoas que não têm relevância na facção criminosa a qual pertencem. Eu fico imaginando os líderes destas facções criminosas, por qual razão ou por quais razões eles financiaram e incentivaram a fuga destas duas pessoas. E não deles próprios líderes. Nós temos o líder de uma facção que atua aqui em São Paulo, que há um, dois anos atrás, a polícia repreendeu uma tentativa de fuga, uma tentativa de resgate dele, onde estavam sendo investidos, pasmem, 200 milhões de reais. E o serviço de inteligência da polícia descobriu antes e evitou que essa fuga acontecesse. Fique imaginando a cabeça desse líder de facção, que investiu 200 milhões de reais e continua preso, enquanto outros dois presos que não têm relevância nessas organizações criminosas conseguiram fugir. Repito, apoiados. E aí entra a minha dúvida, por qual razão esse apoio foi tão contundente? Por qual razão este apoio foi tão forte? Por que queriam tanto tirar estas duas pessoas de lá e não os líderes destas facções? Excelente questionamento. Eu vou até jogar para o José Maria Trindade, que já fez comentários e trouxe informações desse episódio, que envolvia o chefe daquela organização criminosa de São Paulo, né, Zé Maria? Que as forças conseguiram identificar há tempo, antes de que eles efetivassem a tentativa de fuga, mas surpreende, né, como esses dois detentos de uma outra facção conseguiram fugir. As teorias indicariam que há muita gente dentro do sistema penitenciário que teria ajudado a dupla, né? Ah, não tenho a menor dúvida. Ninguém conseguiria fazer isso sozinho, não. É a que também, Acácio, o Marcola tinha um plano de fuga que foi descoberto e numa penitenciária como essa, de segurança máxima. Veja bem, essa fuga dos dois me surpreendeu, surpreendeu a todos, né? Todo mundo imaginava que uma penitenciária dessa era inexpugnável e que tinha uma rede de proteção eletrônica através de câmeras, sensores muito grandes. E mais, que os funcionários eram controlados, aí que está o ponto sensível. Aqui em Brasília, a Papuda, o sistema penitenciário da Papuda, é livre dessas organizações. Me dizem lá, técnicos e diretores da área penitenciária, né? Dos policiais penais, de que é um trabalho diário, diário, para evitar que essas organizações criminosas tomem a papuda. Para fazer essa separação, foi preciso fazer novos concursos, separar os antigos, criar protocolos firmes, e os protocolos para os funcionários, né? Tudo isso, e entrada e saída, e está dando certo. E funciona, né? Mas não é sempre assim. Aí a gente viu, por exemplo, que essas penitenciárias, carésimas, tanto a construção como manutenção, trinta e dois mil reais por mês é o que custa cada preso numa penitenciária desta. Uma penitenciária como o estatal fica na faixa de dois mil a três mil reais por mês. E eles conseguiram fugir? Mas espera aí, houve comunicação externa? Mas não era para ter comunicação externa. Ali nessas penitenciárias estão chefes e organizações poderosas do crime. Além disso, é preciso ter outras características que possam justificar a ida para uma penitenciária dessa. Fernandinho Beira Mar, uma vez, deu uma declaração, dizendo que a penitenciária é uma tortura. É uma tortura por quê? No sentido dele que tem até guarda-costas na cadeia. E lá não. É ele, ele com ele. Não tem nenhum controle do que está acontecendo fora da cadeia. O banho de sol é uma área privada e controlada, as duas horas diárias que ele tem direito e tudo mais. Então, Brasília pensava que todas as cinco penitenciárias estavam agindo assim. E aí a gente vê, é claro que teve ajuda externa. É claro que teve ajuda interna também para mandar informações para os dois se comunicarem para saber exatamente o horário de fugir, né? E a ideia da Clara Boia de sair pela luminária, alguém tinha um projeto. Alguém sabia do projeto da penitenciária e sabia que dava acesso à área externa. Além disso, quando chega fora da penitenciária, aí ele recebeu ajuda sim. Recebeu ajuda, não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir. A vida seria muito pior do que na penitenciária, sem uma ajuda externa. E dinheiro, eles receberam dinheiro. É preciso dinheiro para compras e tal. Então é uma situação muito complexa. Virou uma questão de honra prendê-los e deve conseguir. Não sei em quanto tempo, mas o esforço que está sendo empregado é muito grande. Deve conseguir prendê-los. Mas fica a lição e provocou um debate nacional sobre as penitenciárias de segurança máxima. E é aí que eu acho que é importante. É preciso sim discutir, repensar as penitenciárias e talvez concluir que é preciso aumentar ou talvez dobrar o número de penitenciárias federais de segurança máxima. Pois é, o Zé Maria tocou no processo de recaptura, mas para além dessa questão que envolve a prisão ou a detenção de um parceiro, alguém que ajudou na fuga dos detentos, tenho visto muitas críticas sobre a operação de recaptura. Quanto mais tempo passa, mais os dois detentos fugitivos se beneficiam, né? Exato, exato, Caniato. E tem outra questão também. É muito curioso e daí emerge essa certeza que nós temos de que, sem dúvida nenhuma, tiveram o auxílio de funcionários da penitenciária que esses dois líderes de facção criminosa, um curiosamente tem o cor de nome de Tatu, mas fugiu pelo teto e não por um buraco no chão, né? Acho que é uma das coisas que mais chama atenção. Então, tenham conseguido fazer, num presídio de segurança máxima, uma fuga tão, como eu posso dizer, fugir por um buraco no teto e cortar um alambrado e sair. Então, evidentemente que tiveram, sim, o apoio de funcionários. E, claro, quem vai fazer uma fuga de uma penitenciária de segurança máxima não faz a fuga para correr para dentro da mata, para buscar ali imediatamente um meio de se furtar das buscas que serão feitas. Claro que estava tudo combinado. E aí, Acácio, eu tenho uma pequena desconfiança de que esse fato que foi divulgado, de que não seriam líderes da facção, mas ali pessoas numa hierarquia menor dentro da estrutura da facção criminosa, talvez seja uma narrativa. Vamos considerar aqui que o crime organizado age, sim, com muita inteligência. Eu gosto sempre de lembrar daquela tragédia que nós tivemos no Rio de Janeiro, do assassinato dos médicos na Orla da Praia, um, inclusive, irmão de uma deputada federal. Como foi rápida a reação do crime organizado? Parece que tinha um carro da milícia ali, quase que um carro de aplicativo, que foi prontamente acionado e resolveu o crime. E depois o crime organizado passa a ter um recado oficial, uma nota oficial à polícia, dizendo que, olha, já resolvemos a situação. Talvez dizer para a imprensa, talvez dizer na mídia, nas redes sociais que são criminosos, não tão importantes assim, seja uma forma de tornar a sua captura também não tão importante assim. Mas como você disse, Caniato, os dias vão passando, eles vão indo para cada vez mais longe. Vamos lembrar que Mossoró está muito perto de uma fronteira para outro país. Então, possivelmente, esses criminosos já nem se encontrem mais no Brasil. E, de fato, as operações de busca vão se tornando cada vez mais caras para o contribuinte. O nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, colocou, inclusive, a Força Nacional atrás... Tem simbolismo aí, né? Exatamente. Prestígio, a respeito da alimentação. Traz muito essa questão de honra que deve, essa busca, deve encontrar os criminosos. Mas vamos lembrar que os agentes da Força Nacional são deslocados das polícias dos estados, onde nós já temos também déficit de homens. Então, talvez para não conseguir resolver um problema e só apresentar ali um simbolismo para a sociedade, nós estamos agravando a crise de segurança pública nos demais estados. Tal como nós já temos aqui no estado de São Paulo, forte atuação do primeiro comando da capital, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. E nós estamos tirando agentes do combate a essas organizações aqui para fazer uma busca, muito provavelmente, que não vai trazer resultado algum na captura desses criminosos, que devem estar muito longe, lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte.